Pessoal, Rua Mato Grosso, Londrina, nessa sexta-feira de chuva. E aqui um prédio histórico, tá vendo? Construção típica do norte do Paraná, dos anos 40 até 70. A chuva agora diminuiu. Olhem só, que cidade bonita, Londrina. Estamos, nessa sexta-feira, fazendo um giro-tour aqui. Com a minha equipe do Canal Farina. Mentira, viemos aqui para comprar uma bota ortopédica. Mas, estou filmando para vocês. Aqui o shopping, como é que chama esse shopping? Royal Praza. Um dos maiores do mundo. Não, estou brincando. Um dos maiores do norte do Paraná. Pessoal, e aqui o famoso camelódromo. Olhem só, aqui a Praça Nipônica. Foi construída especialmente para comemorar o Imin, acho que 90. Olhem só, a florada das unhas de gato. Você sabia que isso aqui é unhas de gato ou não? Eu nunca percebi que está no lugar de ônibus. Sabia? Está no lugar de ônibus, viu? É que eu sou fiatão. E a deusa vai ter que pagar uma multa, hein? Pessoal, aqui prédios históricos. Próximo da antiga estação de trens. Ali, a antiga estação de trens. Hoje funciona o museu... Ô, motorista, cuidado aí. Vai passar no vermelho. Ali, a antiga estação, hoje, o museu histórico. Uma das construções mais lindas de Londrina. Estilo inglês. Não tinha aquele simáforo ali também, não. Não, né? Aqui, hoje, é conhecido como a Leste-Oeste. Avenida Leste-Oeste. É o trajeto por onde passavam os trens. Não, aqui é Benjamim Constante, né? Benjamim Constante e a Leste-Oeste passa ali, do lado. É Dom Geraldo. Dom Geraldo Fernandes. Aqui é a Leste-Oeste. Por onde passava o trem. Aí, tiraram o trem do centro da cidade e no lugar, acho que o prefeito José Richa, construiu essa importante avenida. Aqui, escou o tráfego pesado. Sentido Leste-Oeste, Londrina e Cambé, Rolândia. Aqui é a Rua Fernando de Noronha. Olha, estamos aqui tentando pegar a saída para Cambé, Rolândia. Olhem que bonito aqui, essa saída para Cambé. Aqui é a Quintino Bocaiúva, né, Lucas? Quintino Bocaiúva. Aqui temos uma praça muito bonita. Aqui uma outra praça muito linda. Olhem só. Coisa linda. Olhem só. A IP roxo. Ali nós temos um shopping. Não é muito grande não, mas é muito famoso. É o Shopping Quintino. Ali nós temos um antiquário. Já filmei lá esse antiquário. Digitem aí no YouTube, antiquário Londrina Farina. De repente ele falou aí, vou filmar. Esse entroncamento aqui é muito famoso em Londrina. Ele escoa os carros aqui em sentido Rolândia, centro Londrina. E aqui o Shangri-La e a Leste-Oeste aqui. Olha, estou filmando. Aqui é a avenida... Como é que chama? JK, né? Tiradentes. Tiradentes. Essa é a avenida principal de quem está entrando ou saindo de Londrina, sentido Cambé, Holândia, Arapongas. Maringá. 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 Tem jeito de aumentar isso? A velocidade? Isso aí? Tem jeito ou não? Isso aqui? É. Aqui um acampamento, gente. Olha ali. Sexta-feira, Londrina, 11 horas da manhã. Ali as torres da TV Coroados, Canal 3. A primeira televisão do norte do Paraná. Quando construíram o prédio aqui da TV Coroados, tudo em volta aqui era cafezal. E hoje vejam só quantas lojas, estabelecimentos comerciais. A televisão Coroados, Canal 3, entrou no ar em 1960 e pouco. Depois vocês pesquisam no Google aí que vocês vão descobrir. Aqui o Max Atacadista de Londrina. Um dos maiores atacarejos do norte do Paraná, com certeza. Holândia acabou de adquirir um Max Atacadista também. Aqui do lado esquerdo, o Jardim Bandeirantes. Um dos primeiros bairros de Londrina. Dos anos 60. Aqui do lado, Telha Norte e ali na frente, o Moinho de Trigo. Jota Macedo. Esse Moinho de Trigo fabrica farinha de trigo. Brincadeira. Só para alegrar um pouco. Aqui do lado, uma indústria abandonada. O Canal Farina já filmou ali. Muito legal, hein? Ali funcionava uma cerâmica. E aqui a primeira indústria de porte de Londrina. Café Caciques. Café Solúvel. Foi a primeira indústria de porte. Muito grande até hoje. Exporta café para o mundo inteiro. Aqui o Parque Neibraga. Parque de Exposições. Infelizmente, por conta da pandemia, estamos há dois anos sem filmar para vocês aqui. Adoramos filmar aqui, porque tem grandes eventos. E ali um pé de IP roxo. Aqui, essa passeata em estilo inglês. Eu gosto de filmar agora. Vamos filmar agora uma carreta. Vamos filmar agora uma carreta. Aqui, um viaduto. Ali em cima, passa uma rodovia, a PR 445. À direita, Sertanópolis. À esquerda, Mauá da Serra. Olhem só a neblina. Nesse momento, o Ofens. Caindo sob Londrina. Aqui na saída para Canberra. Agora vamos deixar a rodovia principal que leva a Rolândia, Arapongas. E vamos atalhar aqui, por dentro, no sentido Cambé. Ali, Cambé. Caminho. Essa avenida de Cambé é muito bonita também. Ela todinha planejada com framboyans. E esses framboyans da primavera ficam lindos. Igual naquela música do Roberto Carlos. Meus framboyans da primavera. Que bonito que ele era. Tá com fome, Rosi? Não. Comi pão em casa, com doce. Aqui, o Fórum de Cambé. Fórum Lauro Lopes. Aqui, o famoso restaurante do Opala, enterrado. Em Cambé. Nós vamos fazer uma refeição aqui. O restaurante fica aqui, exatamente do lado do posto. Estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, dêem um like, compartilhem. Inscrevam-se no canal.